Polímero, vamos colocar de uma forma simples, é plástico. Se eu pudesse resumir polímero simplesmente, são os plásticos. Ou seja, são materiais que são macromoléculas, que a gente pode chamar elas assim, são moléculas gigantescas, que são obtidas por meio de uma reação chamada de polimerização. É polimero, quer dizer que você tem um mero, que é um centro, um monômero ou um centro ativo, e a partir disso ele se replica. Então aí a gente tem os vários polímeros que a gente pode encontrar, desde as resinas até o plástico, policloreto de vinila, polietileno, poliestireno, polipropileno, que mais aí, resinas fenólicas, resinas, fugiu o nome agora? Ah, fugiu o nome da outra resina termofixa que tem, eu tenho aqui. Minha graduação em química de materiais, vou tomar um puxão de orelha aqui. Olá, seja bem-vindo ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, vamos continuar a série de estudos de casos, de situações que são comuns, mas ainda assim não dá para tomar como via de regra, né? É para dar pelo menos um norte de como avaliar as situações e poder trabalhar de uma forma diferente. Hoje a gente vai falar de polímeros. Então assim, é uma área bem ampla. Então a gente vai tentar dar uma resumida e algo direcionadas para as pessoas entenderem o que é um polímero, quais são os riscos que podem ser provenientes deles, como podem ser gerados esses riscos e um pouco mais. Beleza, então acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Igual você falou, a primeira coisa, polímero. Tem muita gente que não deve saber o que é isso aí. Nós que somos químicos, está fácil, né? Era para estar, né? Se você conseguir resumir bem aí... Polímero, vamos colocar de uma forma simples, é plástico. Se eu pudesse resumir polímero simplesmente, são os plásticos, né? Ou seja, são materiais que são macromoléculas, né? Que a gente pode chamar elas assim, né? São moléculas gigantescas, que são obtidas por meio de uma reação chamada de polimerização, né? Polimero, quer dizer que você tem um mero, né? Que é um centro, um monômero ou um centro ativo e a partir disso ele se replica. Então, aí a gente tem os vários polímeros que a gente pode encontrar. Então, desde as resinas até os plásticos, né? Policlorete de vinila, polietileno, poliestireno, polipropileno. O que mais aí? Resinas de fenólicas, resinas... Fugiu o nome agora? Ah, fugiu o nome da outra resina termofixa que tem, é o termo aqui. Minha graduação em química de materiais vai... Vou tomar um puxão de orelha aqui, mas tudo bem. Esqueci a outra que é mais comum, né? As resinas fenólicas, que são aqui esse cabo de panela, etc. Então, quando a gente está falando da química de polímeros aí, a gente está falando dessas moléculas gigantes, né? Que a gente pode chamar ali, são moléculas bem grandes que estão presentes no nosso dia a dia, tudo, né? Bacana. E, Leandro, você já começou a responder a segunda pergunta, mas é como que a gente consegue identificar que há a presença de um polímero, né? Às vezes, num produto. Como que é a questão da nomenclatura disso? Geralmente, né, Gabi, a gente vê isso aí por meio do nome poli alguma coisa ou resina alguma coisa, né? Então, eu acho que a maioria das resinas, tirando aquelas naturais, elas são polímeros, né? Ou se a gente for parar pra pensar. Então, o resto é, a gente vai ver os poli e algumas coisas são polímeros, né? Então, a gente sempre tem o nome poli e o nome do monômero, né? Ou da unidade que se repete ao longo do tempo. Então, quando a gente fala do PVC, policloreto de vinila, né? Então, você tem o cloreto de vinila que ele vai se repetindo ao longo dessa cadeia, né? Então, aí você tem a estabilidade. E é muito importante a gente enfatizar aqui, Gabi, que eu acho que vai ser um tema que vocês vão falar, mas é igual eu falei que, ah, então quer dizer que no policloreto de vinila tem cloreto de vinila? Então, a gente tem que tomar esse cuidado porque, às vezes, as pessoas falam, ah, então tem o risco do cloreto de vinila. Bom, não é bem assim, né? Se ele tiver temperatura, ambiente, etc., igual um filme de PVC que você usa lá na sua casa pra embrulhar um alimento, etc. Não tem cloreto de vinila ali, tem o policloreto de vinila, né? Então, é diferente, são substâncias com toxicidades completamente diferentes. Então, muda da água pro vinho ali, a questão de toxicidade, o que a gente pode esperar de exposições a esses agentes, né? Aproveitando e falando nisso, porque muitas empresas muito grandes já compram direto do fabricante esses polímeros, né? Algumas resinas, elas ainda são, tem os agentes da reação. Então, às vezes, é comum, quando a pessoa compra direto do fabricante em quantas cidades industriais, ter esses resíduos ainda dos monômeros? Bom, Rodrigo, segundo os fabricantes, em tese, não era pra ter, né? Mas foi até interessante, esses dias teve um vídeo, teve um cara que era especialista nessa parte de resinas que eu tava falando dos riscos da epicloridrina e do bisfenol A. Qual é o tipo de resina agora? Eu acho que foi até de um podcast que a gente falou sobre tintas. Então, aí ele tava falando, ah, que não tem isso de jeito, não existem essas coisas na resina, mas a gente sabe, né? Que pode ter alguns resquícios, a ideia é que não tenha, né? Mas se a gente tá tratando de alguns agentes que têm limites de exposição muito baixos ou propriedades toxicológicas graves, é bom a gente ficar atento, né? A esses subprodutos que podem carregar, mas se você ver a gente pegar no nosso dia a dia, não é esperado que pra uso final tenha, né? Mas pra uso industrial pode ser que tenha um pouquinho, vai depender da qualidade, né? É o que eu costumo falar também, a qualidade do produto que você compra tem muito a dizer sobre ele. Quanto mais barato, menos puro ele tende a ser. Então, pode ser que ele carregue um pouquinho aí desses monômeros, né? Exatamente, dependendo do processo, se a pessoa tiver informação sobre o grau de polimerilização, né? Então, dá pra saber, quanto maior esse grau, menor seria a quantidade dos monômeros, né? É um parâmetro também. E nessa questão de nomenclatura também, tem alguns agentes que não vai ter poli, né? Então, por exemplo, nylon, que é um nome comercial para poliamida. Então, o pessoal fica atento também. Teflon é um outro tipo de polímero também, que é o politetrafluoretileno. Então, sempre ficar atento. Quando não tá claro que é um polímero, pode ser que seja assim. E pesquisar mesmo, e olhar no Google, e correr atrás da literatura mesmo, pra identificar se é ou não polímero. É, e esse cuidado, né, Gabi, que a gente sempre fala com todos, né? Nome comercial, a gente não consegue fugir, né? Então, a gente encontra isso não só com os polímeros, né? Mas com os outros produtos químicos também, aí, que às vezes perguntam pra gente. Ah, o produto XYZ, aí vem o nome comercial. A gente não sabe, né? Então, vai depender realmente do como que as pessoas estão chamando ali. Eu, se coloco o nome comercial, igual você falou, Perflon. E eu sei que o nylon é uma marca registrada. O Perflon, agora eu não lembro se ele é uma marca registrada também. Mas o nylon, eu tenho certeza que foi o primeiro lá que fez a poliamida, mil milhões de anos atrás, não é milhões não, mas há muito tempo atrás. Foi o primeiro a obter ela em formas de fio, né? Então, ele fez o... Ele registrou a marca do nylon, que é o produto dele. E aí, pegou geral, né? Igual, a gente tem vários outros produtos que são chamados pelo nome da marca aí no nosso dia a dia. É, vale lembrar também, só pra finalizar a dúvida, que tem o isopor também e o neopreno, né? Também são polímeros e usam nomes de marcas comerciais. Só uma passagem engraçada do isopor, né? Que aqui no Brasil a gente chama de isopor. Isopor aí envolve também marca registrada. Uns meses atrás, eu e o Rodrigo estavam tentando descobrir como é que falava isopor em inglês. Você lembra disso, Rodrigo? Ou não foi conseguido? Tem que pinjar, né? Acho que foi comigo e não. Aí foi, cara. Aí eu estava conversando com meu irmão. Meu irmão estava fazendo um artigo dele, meu irmão é pesquisador e tal. E aí, cara, eu descobri lá. Mas aqueles nomes que a gente está falando são marcas registradas também nos Estados Unidos. Então, é outro produto como nylon. Então, às vezes, se o pessoal estiver lendo em inglês aí, são marcas registradas. O isopor é o poli o quê? Esqueci qual que é a... Poli... Poliestireno. Poliestireno, expandido, né? A diferença do outro é que ele é expandido. E no centro daquelas bolinhas ali tem um gás, né? Que é o que dá a conservação de temperatura dele, né? Exatamente. É interessante também, quando a gente está falando de polímeros, entender aí quais são os principais tipos de polímeros que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, os termoplásticos e os termorrígidos e os elastômeros, né? Que são as borrachas aí famosas. Entender, Leandro, qual que é o tipo de polímero? Dá algum vestígio aí para quando a gente está lidando com ele numa questão de higiene ocupacional? Cara, vamos lembrar agora. Deixa eu me voltar na minha formação de químico de materiais aqui. Cara, acho que sim, Douglas. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de... Você falou termorrígido, eu sou mais acostumado com termofixo. Mas vai na mesma. É a mesma coisa para falar. Nome diferente de falar a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui. Vamos pensar naquela resina fenólica ali do cabo da panela. Então, o que acontece? Essas resinas, quando elas são termofixas ou termorrígidas, geralmente elas aguentam muita temperatura. Então, o que acontece? Elas não vão entrar no ponto de amolecimento, né? Que a gente chama. Então, elas tendem a não se decompor. Ou seja, se você já tem aquela resina pronta ali, ela não tende a apresentar grandes riscos. O que acontece com ela? Quando você aquece muito uma resina termorrígida, né? Ou um polímero termorrígido, ele vai começar a se meio que carbonizar mesmo, né? Então, ele vai entrar em combustão já. É diferente de um polímero termoplástico, que quando você começa a aquecer ele, abaixa as temperaturas principalmente, aperta o ponto de amolecimento, ele vai fluir, né? Ele vai literalmente amolecer. Ele vai ficar viscoso, vamos dizer assim. E aí, ele já pode sim começar a se degradar. Então, a tendência de um polímero termoplástico, né? É aquele que você começa com um pouquinho de temperatura, você já vê ele ficando molenga, né? Então, ele já começa a se decompor. Ao contrário do termorrígido, né? Ele tende a aguentar muito mais temperatura. Então, em termos de percepção, de análise de riscos, é importante. Porque, por exemplo, um polímero termorrígido, né? Você não consegue fazer processo de extrusão com ele. Então, muda como que é feito um termorrígido. Então, na verdade, são as famosas resinas que você tem que fazer cura, né? Você coloca um reagente A, um reagente B, vão se reagir ali e você vai fazer aquela resina já no formato, de uma forma que seja precisa. É diferente de um termoplástico, que você consegue fazer extrusão. Então, você põe esse plástico a alta temperatura, ou não tão alta para ele se decompor, ele amolece, você coloca em forma, você consegue moldá-lo, né? Então, é diferente, sim, eu acredito, principalmente por causa da questão de temperatura. Que é onde a gente tem que preocupar com esses polímeros, né? Na hora que a gente for falar de higiene ocupacional, os riscos mesmo, os riscos pesados associados a esses produtos estão, na verdade, em processos envolvendo temperatura. Processos da temperatura ambiente, em que esses materiais estão sólidos, a tendência é que se eles não tiverem nenhum aditivo, né? Provavelmente eles vão trazer isso também, é que as exposições a esses polímeros não sejam tão altas. A não ser que também, igual a Gabi trouxe, o grau de polimerização seja baixo, você carrega também os monômenos aí, mas aí a gente está falando mais dos termorrígidos também desses produtos, né? Leandro, já citando os processos, né? Você já se colocou dois, que é extrusão e moldagem, a gente pode abordar mais outros dois, que é o processo de soldagem e de calandragem, que aí o calandragem vai ser formação de filmes, não é isso mesmo? É, calandragem, assim, aí você vai ter, geralmente vai ser também com polímeros termoplásticos, né? Que você vai ter ele, você vai aquecer ele, você vai ter, já vi vários processos, mas um que eu me lembro mais, você tinha uma superfície que era tipo água e rolos, né? Você ia rolando assim, o polímero ia saindo e ele, era tipo uma máquina de fazer macarrão, né? Você vai fazendo assim, aí você vai passando o polímero ali, ela quente, ele vai esticando e vai, você vai fazendo o filmezinho dele ao longo do tempo, esse processo está mais na minha cabeça, né? Então, calandragem aí, você vai fazer filmes, geralmente você não está com temperaturas tão altas, né? Porque você precisa de uma certa viscosidade desse material para ele passar ali, ele não pode estar durão, mas ele também não pode estar molenga, né? Então, tem essas, geralmente você trabalha com temperaturas mais baixas do que o processo de extrusão, por exemplo. E o processo de soldagem é um processo que eu nunca vi ao vivo, mas já ouvi falar, né? Igual, acabei de bacalhau para mim, nunca vi soldagem de plástico, não. Para ser sincero, nunca trabalhei, não. Vocês já viram, já atuaram com esse agente? Eu conheço o processo? Na verdade, tem um processo que é novo, que está ainda tendo muita discussão, que chega perto disso, que são as impressoras 3D, né? Que tem as canetas que também fazem um processo de soldagem de plástico, né? Porque, assim, ela vai criar um novo plástico. Então, essas canetas podem seguir esse processo. Só que essa parte de impressora 3D, do tipo de material que é não utilizado, de quanto isso gera risco, está sendo muito estudado ainda. Algumas novidades que ainda nos Estados Unidos, a NIOSH, a Oshinia, estão estudando, que vai virar alguma coisa daqui a alguns anos. Vai ter que esperar alguém adoecer primeiro para eles terem dados epidemiológicos, infelizmente. Eu acho que é importante ainda, né? É, realmente. E ainda citando todos esses processos aí de manipulação dos polímeros e associando com os tipos, né? Os termos plásticos e os termos rígidos. Eu entendi isso de uma forma também, Leandro, da gente entender que muitas vezes a exposição vem dos agentes da degradação daquele polímero, né? Então, num processo, por exemplo, de aquecimento de um termo rígido, a chance dele degradar é muito maior do que o de um termo plástico, que aí a chance realmente vai ser dele se liquefazer. Tá certo esse pensamento? O que você acha? Então, Douglas, sim, se a gente pegar o que você está falando, faz muito sentido. Só que assim, só que a gente tem que pensar que para um termo rígido começar a degradar, você precisa de mais temperatura. Um termo plástico, às vezes, abaixa essa temperatura, você já consegue ver a decomposição desse material. Então, vamos supor, você pega aí um polietileno. Então, por exemplo, polietileno é baixíssima temperatura e a gente começa a se degradar, mesmo que seja para moldar. Então, sim, ele abaixa a temperatura, a temperatura é mais baixa, você vai criar ele numa forma mais viscosa. Sim, ele pode se degradar, mas a tendência é que menos. Mas quando você vai no termo rígido, às vezes, ele aguenta temperaturas bem mais altas. Por exemplo, o teflon. O teflon, você pode tacar a temperatura que o bicho ali é resistente pra caramba. Então, assim, comparado com outros plásticos, né? Você pega as resinas fenólicas. Pô, qual a temperatura que chega uma panela? Se a gente for passar a que está lá no seu fogão. E ali, ninguém está intoxicando com aquele negócio da componente. Diferente, se você colocasse uma resina ali de PVC, um cano de PVC, por exemplo. A gente vê lá, o cara esquenta os bombeiros, né? Esquenta, bombeiro hidráulico, esquenta um cano de PVC ali, ele já molesta. Você vê, talvez aquela temperatura do isqueiro ali não é o suficiente pra degradar. Mas, por exemplo, PVC a 180 graus Celsius, ele já libera ácido clorídrico. Então, são coisas assim que, provavelmente, uma resina, um polímetro termoplástico, 180 graus Celsius, dependendo do que faz da encóstica nele, né? Então, ele não está nem liberando nada. Então, assim, a gente vai ter que olhar caso a caso, mas se eu pudesse pontuar de uma forma geral, é isso. Quando eu falo de termoplástico, eu estou amolecendo ele. E ao amolecer ele, sim, ele pode se degradar. E o termo rígido, eu não vou conseguir amolecer ele. Então, eu vou precisar de muita temperatura, muita temperatura pra começar a degradar ele. Ele tem uma estrutura, ele é mais estável, né? Se a gente fosse pensar assim, quimicamente. Se a gente for pensar em estabilidade em química, é a quantidade de energia que a gente precisa dar pra acontecer uma reação, né? Então, por exemplo, aqueles famosos gases nobres na química. Pra você fazer, por exemplo, argônio, reagir com alguma coisa, você tem que ter muita energia ali, ter calor, eletricidade, diferença de potencial, etc. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Mas faz sentido um pouco o que você disse, eu acho. É, eu acho que dá uma ideia que talvez o termo rígido é mais seguro, né? Pra ser empregado a processos que estão relacionados à elevação de temperatura. Ah, sim, sim, sim. Mas, provavelmente, eles já são usados nesses processos, né, Douglas? O problema que tem, que eu vejo nos plásticos, né? No termoplástico, é, por exemplo, processo de extrusão. Processo de extrusão, é claro. Porque é o processo à temperatura. E só pra gente explicar melhor o que é um processo de extrusão, né? Por exemplo, você tem lá, quando você faz as garrafas PET, né? Então, você põe lá um monte de pellets, né? De polietileno, tereftalato, né? Você põe lá, você põe dentro de um forno, aquece isso, isso fica mole. Tem um parafuso com rosca infinita, né? Que fica rodando ali, misturando aquele negócio. E na ponta lá, você vai, esse parafuso vai empurrando essa massa. Ela vai sair lá na ponta, num formato, e vai ter uma máquina de sopro, por exemplo. Aí você vai botar esse negócio e tem sopro. Tem outros processos que já vem em uma garrafinha, né? Que é o tipo, a base do negócio. Você põe dentro do molde, esse molde aquece esse material e aí entra a máquina de sopro. Aí expande. Então, tem vários processos. Quando a gente fala de termoplástico, muitos deles, né? São usados aí no nosso dia a dia e são feitos, os materiais que a gente usa, são feitos para o processo de aquecimento em que pode haver a decomposição desse material, né? Não, bacana. E pensando aí nesses materiais, a gente trouxe alguns exemplos, né? Alguns exemplos de polímeros e aplicações que são bem comuns. Aí a gente vai comentando aqui mais ou menos como é que eles são, para que eles servem, começando aí pelos policarbonatos. O que você sabe dos policarbonatos? Policarbonato, cara? É. Nossa. Policarbonato, geralmente, eles estão aí em CDs, garrafas, alguns componentes interiores de carro, avião. Esses aí, eu sou mais leigo. Eu vou deixar vocês trazerem esse conteúdo aí. Esse aí, eu sou mais leigo nesses vezes. Exatamente. Ele, geralmente, faz uma cobertura que ela é quase sempre translúcida, né? Serve também para algumas vitrines. Então, é muito utilizado aí. Tem também, por exemplo, o poliuretano. O poliuretano é bem comum. O poliuretano é muito comum. E esse daí é um probleminha, assim, entrar em combustão ou aquecer muito, né? Porque libera cianeto, né? Exatamente. E aí, também, é utilizado muito para filmes, revestimentos também. É utilizado em automóveis e também em outros veículos. Porque ele é um bom isolante térmico, né? Então, o pessoal utiliza ele aí a rodo. E ele é usado muito de espuma também, né, Douglas? Sim, espumas e polias, carreiras, tanto de coisa. Então, é muito empregado. Se eu não me engano, ele foi... Acho que as espumas lá da boate Kiss eram de poliuretano. Que foi o grande problema das fatalidades que tiveram lá. Porque na hora que essas espumas entraram em combustão, liberou cianeto no ambiente. Cianeto extremamente tóxico, né? E aí, muita gente faleceu por conta de intoxicação a cianeto, né? Devido à decomposição térmica desses... Se eu não me engano, posso estar errado aqui, né? Se eu brincar, né? Não vou confirmar 100% de certeza disso, não. Mas eu tenho uma leve impressão que eram espumas de poliuretano. Se não me engano, é isso mesmo, né? Eles aí são usados bastante para revestimento e para isolante térmico e acústico. Então, faz todo sentido. Com certeza. Tem o famoso PVC. Policloreto de vinila, que a gente até falou, né? Então, ele libera ácido clorídrico, o cloreto de vinila. O importante que a gente tem que falar, Douglas, é assim, quando a gente fala desses agentes, né? Todo plástico, ao ser aquecido, a tendência dele é voltar para o próprio monômero, né? Então, o PVC, ele vai tentar, vai tender a voltar ao cloreto de vinila. Ao uretano, né? Então, o grupo uretano é o NC, N-tripla-C. Então, ele vai tender a voltar às suas origens. Lá aqui tem o... Eu esqueci quais são. São dois precursores para fazer a reação para fazer o poliuretano. É um poliol, é um álcool e um... Agora me falha a memória qual que é o outro agente lá. Então, ele tem que reagir entre os dois ali para formar o grupo uretano, né? Então, a gente sempre tende a voltar aos grupos originais, né? Que deram origem àquele agente. Isso, mas é bom lembrar e deixar em conta que, sim, é esperado que virem os monômeros. Só que em ter vetros muito altos, porque tem que ser uma alta energia para eles dissociar de forma... Da mesma forma que eles se formou juntinho, para eles separar corretamente também tem que ser muita energia para eles sair inteiro. Porque senão vai sair em pedaços menores, pedaços menores. Por isso que quando a gente trabalha com decomposição, decomposição térmica, né? Você tem vários outros compostos que podem ser gerados. E isso depende muito da quantidade de energia. Há algumas... Dá para prever alguns agentes que vão ser, mas muita coisa é gerada uma vez. Ou em quantidades muito diferentes, porque vai variar muito do dia, do tipo de material. É uma roletinha isso daí, para descobrir o que está sendo ou não. É, mas geralmente tem um padrão, né, Rodrigo? Eu gosto de alguns agentes. A questão dos monômeros, alta temperatura, com certeza. Até porque, senão, a gente não esperaria que eles estivessem juntos a temperatura ambiente. A tendência era que eles ficassem degradando ali, né? Então, a gente tem que sempre pensar em estabilidade. Se eles estão juntos, eles são mais estáveis quimicamente, né? Mas, assim, a gente tem que sempre pensar. A gente tem oxigênio e temperatura. Então, há sempre a tendência de formação de compostos carboxílicos orgânicos. Então, quando você aquece esses materiais, há a tendência de formar acetonas, né? As acetonas, não é acetonas, não deixa bem claro. Os grupos cetônicos, né? Grupos dos aldeídos, né? Então, há uma tendência disso por causa do composto orgânico que a gente tem ali, que esses polímeros são compostos orgânicos e a presença de oxigênio no ambiente, né? Então, a gente tem essas tendências aí também. Eu esperaria, para a grande maioria dos materiais, a formação de formaldeído, acroleína, assim, de plásticos a temperaturas relativamente baixas, eram produtos que eu esperaria. E, igual você falou, tem que buscar estudos, né? De pessoas que estudaram esses processos de decomposição desse material. Nem nós, como químicos aqui, a gente consegue adivinhar isso. Existem análises, né, na química que você consegue prever isso, né? Isso é chamado termogravimetrias, né? Então, você vai aquecendo esse material a determinada temperatura e você começa a ver o que é que está saindo. Olha, está até tantos graus ali, está saindo tal coisa. Então, tem pessoas que estudam isso e nos dão bons parâmetros para tentar prever o que é que acontece a esses materiais a determinadas temperaturas. E é bom você falar de termogravimetria, que é uma técnica bem interessante, porque envolve o grande conhecimento da pessoa para conseguir fazer isso, porque ela tem que entender como é a molécula. Então, assim, a gente pega a molécula aqui, a gente tem algumas, a gente consegue prever algum ou outro, a gente pode sair. Ah, tem um corpo nitrogenados, então, ah, beleza, pode ser que chegue a gerar um risco de amônia. Então, vai dependendo muito do que vai estar compondo. Só que as pessoas que estavam em termogravimetria, eles, ah, deu um decaimento de 18 gramas aqui. Bah, já sei qual que é o agente. É uma coisa, assim, é bom. Cara, é uma arte. É tipo assim, eu estava olhando, quando a gente tinha aula de termogravimetria, eu ficava olhando os caras fazendo negócio e eu ficava olhando, pelo amor de Deus, vocês têm bola de cristal? O que é isso que vocês fazem aí? Porque eu não consigo acompanhar esse raciocínio da sessão. Eu achei que vocês tinham um livro de resposta por isso, vocês enganavam a gente. Pode ser. É, realmente. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no PVC, né, ele é muito comum por ser muito resistente, né? Então, ele é encontrado aí, muito comum, muito comum mesmo, em portas sanfonadas, divisórias, persianas, canos, né, de água, de ar. Então, é um agente que, será assim, naquela esquentadinha ali que o boboeiro hidráulico dá para fechar as conexões à geração de algum agente perigoso, pode ser mais comum do que todo mundo imagina. Sim. A tendência é que ela não seja significativa, né? Porque o cara não faz isso durante a jornada inteira, o tempo inteiro, né? Mas pode ser, né? Pode ser que seja gerada ali a temperatura que a gente tem que ver. Eu não sei quanto que chega a temperatura de uma chama, de um isqueiro, de alguma coisa assim, não tenho nem ideia para ver. Mas a tendência é que a exposição não seja significativa, mas sim, pode ocorrer ali algum tipo de, realmente, de exposição que muitas vezes não contam, né? É, e assim, tem muitos exemplos. A gente ficar falando cada um aqui pode ser um pouco desgastante. A gente vai quem está escutando. A gente vai só falar alguns polímeros mais comuns. Se ficou alguma dúvida deles, pode comentar. Ou na internet tem, sim, informações que não faltam sobre esse tipo de polímero, né? Então, ainda assim, ainda nos termoplásticos, né? Tem os polistirenos, os polipropilenos, o PET, né? O polietileno de tereftalato, que é aquela abalagem comum de refrigerante que todo mundo ainda utiliza. Tem o plexiglass, que é o PMMA, que são coisas bem mais específicas. Tem alguns polímeros sensíveis à luz, daqui de termoplásticos. E, igual eu te falamos, exemplos que não faltam. Aí tem outros grupos também, que são os polímeros termorrígidos, ou como você falou, termofixos. E, por que não, tem mais até um termo diferente, que é o termodurecível. Tem todas as opções. Termoendurecível. Pode ser português de Portugal também, né? De repente. Ah, bem provável. Bem provável. Aí eles já são as epóxis, a poliéster, a baquilite. Então, já são coisas bem mais específicas, né? Você vê que o uso deles são os usos completamente diferentes. As propriedades deles já são bem específicas, né? Você me lembrou a resina que eu queria falar. Eu tinha falado da fenólica, eu queria lembrar da resina epóxi. Ainda bem que você me falou aí agora. Então, é isso. Resina epóxi. Eu não estava lembrando lá no início. Então, não rasguei meu diploma de química e materiais. Então, está valendo ainda. A gente fala com a Nilce, para não brigar com você. Nossa Deus, é verdade. Mas é isso aí. Esses são os plásticos mais comuns, né? Que a gente vê aí. O nosso conselho tem um material bem interessante da HSE, do Instituto Francês, né? A gente poderia passar para o pessoal, né? Qualquer coisa, quem quiser ter esse material, entre em contato com a gente. Manda uma mensagem aqui nos comentários desse chat aí. A gente pode colocar até a hashtag desse episódio aqui, como eu quero. Se botar a hashtag eu quero aí, a gente manda as informações para vocês aí. Desses materiais que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, até para vocês falarem aí, quando chega, qual que é o processo de reconhecimento de riscos aqui, que vocês ajudam a nossa equipe, os nossos clientes aqui na Analytics, né? Que esse é um dos nossos diferenciais, né? O que a gente mais faz no nosso dia a dia é ajudar esses profissionais a tomarem as melhores decisões, né? Então, nós temos boas fontes de informações aqui e se vocês puderem até contar para o pessoal como que a gente faz isso no dia a dia aí para ajudar eles e convidar também que quem quiser conhecer, entrar em contato com a gente, né? Exatamente. A gente já falou bastante que a questão da temperatura é muito importante na parte de degradação dos polímeros, né? Que vão gerar uma série de riscos, né? Por conta da degradação mesmo. Então, eu posso falar aí que duas coisas principais que a gente sempre tem que ter em mãos na hora de conhecer esses riscos é tanto a faixa de temperatura quanto o tipo de polímero, né? Então, com essas duas informações já dá para consultar todas essas literaturas que o Leandro falou. A gente já consegue indicar análises bem direcionadas mesmo para cada situação, para cada tipo de processo. E aí é muito mais assertivo, né? Como que você vai fazer a análise, como vai ser a coleta. A gente consegue entender, de fato, quais são cada um dos riscos que os trabalhadores estão expostos. Então, a gente está aqui à disposição para estar ajudando todo mundo e precisar. A gente dá esse suporte aí, essa consultoria nessa área também. E Leandro, a gente está falando muito de aquecimento, mas esses polímeros, eles podem gerar risco também quando... Na forma dele, como polímero ainda, eles com fideiros, como é que é? Roderick, na... Poder pode, mas na prática, cara... Fala, eu estou falando dos processos que eu conheço, né? Vai que o Leandro fala que não vai gerar e alguém chega com um processo mega cabuloso que eu nunca vi na vida aí. Como é que é? Que te fazem? Geralmente, como que esses polímeros entram nos processos são pellets, né? Ou partículas de tamanho bem grande, né? Então, cara, a gente tem que parar para pensar. Isso aí vai para o ar? Tem alguma possibilidade de alguém respirar esse produto? Então, assim, a maioria dos processos que eu conheço já há a formação dos pellets, né? Então, quando você vira ele ali, você está gerando pellet. E o pellet em si não tem tanto problema. A questão desses particulados aí, né? Que podem ser gerados, eles tendem a ser particulados inérte, de baixa toxicidade, insolúvel e sem TLV especificado, né? Eles tendem a ser assim. Então, pode ser que ele não... Não, não gera um risco significativo. Mas é sempre a gente bom ficar atento a, às vezes, algum possível aditivo, né? Vai que tem um aditivo ali desse negócio, igual antigamente era comum ter chumbo como carga mineral de alguns materiais desses. Então, é bom a gente ter a noção do que pode carregar. Hoje, as pessoas tendem, as empresas tendem a colocar materiais mais inérteos, né? Como talco, óxido de cálcio, alguns materiais assim que não tendem a gerar expulsões muito altas a esses materiais, né? São apenas cargas e reforços na estrutura que está sendo construída desse material, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, um limite de tolerância na CGH para o PVC, né? Como particulado. E é comum... A Fabiá tem, né? Tem, tem, sim. É comum o pessoal, às vezes, tem o PVC sendo empregado para processos de degradação térmica, querer utilizar esse limite. E aí é um grande problema. Porque não existe, né? Porque quando você tem degradação térmica, na verdade, você não vai ter PVC. Você vai ter os subprodutos da decomposição térmica do PVC, né? E aí a avaliação, ela é totalmente diferente, né? A gente está tratando de literalmente outra coisa, embora com o mesmo nome, com o mesmo percussão. Exatamente. Estou até curioso agora. Estou procurando a minha CGH isso aqui, gente. Ele não está como PVC, não. Ele está como cloreto de polivinilo, eu acho. Polivinil, cloro. É, porque eu estou com ela em inglês. Inglês. Ah, é muito chique esse menino. Cara, é porque aqui estava na mesa, pô. Mas legal, eu não sabia. Mas provavelmente essa análise é uma análise gravimétrica também, né? Vocês têm o dado aí de quanto que era? O limite é um miligrama. O limite é um miligrama, um miligrama em metro cúbico? É, inflação respirável. Inflação respirável? Não, então é uma análise gravimétrica. Então, além de tudo, qualquer outro particulado pode ser interferente na análise, não só o PVC. Então, a gente tem que ter um ambiente bem característico com um particular de PVC mesmo, né? Ou fundo de PVC, né? Se dependendo do acimento. Mas acaba que em situações onde tem esse processo, né? Acaba que é uma coisa muito específica, né? Uma fábrica que faz corte, faz inchamento. Então, trabalho com pedaços de polímeros específicos, né? Então, é difícil ter outras exposições. Mas, ainda assim, pode ter e é um... Superestimar os resultados. Tem esse risco. Exatamente. Mas, em termos analíticos, né? De laboratório, não tem uma análise específica dentro do laboratório pra ele, né? É. Infelizmente. Outro... Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também, que também é uma fonte de informação, que é a FISP do próprio produto. E aí tem um item, que é o item 10 da FISP, que não sei se todo mundo já notou, que chama estabilidade e reatividade. Nesse item também tem alguns... Dependendo da FISP, que, claro, tem os produtos perigosos da decomposição. Então, alguns informam também a temperatura que inicia a decomposição térmica. É bom o pessoal consultá-la também pra identificar se depois agentes vão ser gerados aí no aquecimento. Isso tudo aí? É, com certeza. A FISP que traz... Geralmente, a FISP de polímero não é horrível, não, né? Então, tem... Geralmente, elas já trazem algumas informações ali que dá pra gente subsidiar algumas tomadas de decisões, principalmente de quais análises realizar, quais os agentes a gente esperar ali, né? Exatamente. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Só mais uma coisa que eu cheguei... Quer falar alguma coisa aí? Quero falar. Tô ao fim de falar hoje. A gente vai ver de ficar falando muito. Deixa só o Leandro ficar falando. Então, vamos embora. Também é uma coisa importante dos polímeros é saber como se proteger deles, né? Como você falou, as FISPs têm muitas informações dos riscos e como manusear esses produtos. Porque como alguns polímeros desses vêm direto do fabricante, pode vir com contaminação e vem os monômeros deles, né? Então, tem alguns riscos que o fabricante já espera que se proteja. Então, tem luvas específicas. Tem luvas específicas para cada tipo de polímero que você está trabalhando. Então, dependendo do material que você trabalhar, você tem que comprar uma luva para ele e ainda assim pode não ser tão insuficiente. Então, é uma coisa para ter... Ficar bem atento. E, além disso, também, né? Quando você começar a ter a queima desse produto, aí outro procedimento de segurança que tem que levar em conta. respiradores, quais filtros... é parte do trabalho do engenheiro de segurança mesmo para decidir isso. Deve ser feito bastante cuidado. Com certeza. Esse é o nosso papel, né? Então, é analisar, sentar, entender as exposições e propor a melhor tomada de decisão para controlar esses riscos. Deus, é só isso que eu queria falar. Pode continuar aí. Vamos fazer o fechamento aqui, então. A gente já definiu a hashtag, né? Isso é eu quero. Eu quero, isso. O pessoal vai estar recebendo um material aí que vai auxiliar com certeza a entender melhor esses processos de degradação. No mais, eu espero que todo mundo tenha gostado aí dessa conversa. Foi mais um estudo de caso que a gente trouxe. A gente vai trazer outros. A gente gostaria também de receber sugestões de vocês. se alguém que está escutando aí tem algum processo que ele queria entender um pouco mais, deixe um comentário aí que a gente vai buscar entender, vai buscar conhecer para trazer informação de qualidade aqui para vocês. Exatamente. Perfeito. Continua seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Quem está vendo no YouTube e quiser ver a gente enquanto dirige, tem também no Spotify, no Deezer. Então, se não cansou da gente ainda de tanto ver aqui, pode escutar a gente. e quem está só escutando a gente e quiser ver a nossa carinha, tem lá no YouTube. Isso aí. Valeu, gente. Obrigadão. Abraço e até o próximo podcast. Então, pode terminar, Gabi. E continue respirando bem por aí. Isso aí. Falou, gente. Valeu. Abraço. Valeu, pessoal. Falou. Até a próxima.